Já te fiz juras de amor te prometendo ser fiel Escrevi belos poemas, desenhei-te no papel Cantei versos que falavam que sem ti eu nada sou E agora o que é que eu faço quando eu olho para trás Traição, prazer, desejo, tudo o que era mais fugaz Tive culpa e vergonha de ver o que me tornei Onde estão as minhas juras de amor? O que faço além dessa grande dor? Não posso aceitar que foi eterno enquanto durou Há uma chance, no fim existe luz Agora é pra valer, carrego a minha cruz Dessa vez não tem mais volta Te amo meu Jesus Há uma chance, no fim existe luz Agora é pra valer, carrego a minha cruz Já te fiz juras de amor te prometendo ser fiel Escrevi belos poemas, desenhei-te no papel Cantei versos que falavam que sem ti eu nada sou E agora o que é que eu faço quando eu olho para trás? Traição, prazer, desejo, tudo o que era mais fugaz Tive culpa e vergonha de ver o que me tornei Onde estão as minhas juras de amor? O que faço além dessa grande dor? Não posso aceitar que foi eterno enquanto durou Há uma chance, no fim existe luz Agora é pra valer, carrego a minha cruz Dessa vez não tem mais volta Te amo meu Jesus Há uma chance, no fim existe luz Agora é pra valer, carrego a minha cruz Dessa vez não tem mais volta Te amo meu Jesus Te amo meu Jesus Te amo meu Jesus te a minha cruz Lembre a minha cruz É pra valer, carrego a minha cruz E não tem mais volta Já é pra valer, carrego a minha cruz Vai buscá tudo o que eu faço É pra valer, carrego a minha cruz Entrasse accelerou É pra valer, carrego a minha cruz Obrigado.